Aaaaaah! 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 Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum, hum. Ravel, dá uma olhada nesse fascinante documentário. Tudo sobre aliens. É muito informativo. Aliens? Tá bom. Ah! Chefe Quimby! Você tem uma nova missão, inspetor Bujiganga. A estação espacial multinacional está informando várias ocorrências estranhas. E agora um dos astronautas-chefes está desaparecido. Sua missão é investigar a estação espacial e encontrar o astronauta. Essa mensagem se autodestruirá. Um astronauta desaparecido é claramente o trabalho de um incluso alienígena. Foi bom ter acabado de ver o documentário. Quer dizer, aquele filme Aliens vs. Outros Aliens 3? Sim. Muito informativo. Para viajar pelo espaço, você precisa de uma nave. Mas por que ir num velho foguete sem graça quando você pode voar com estilo? Contemplem! Com vocês, o foguete este não é o foguete do seu pai. Não precisa de roupa espacial enquanto estiver dentro. Mas se precisar, fiz roupas com este polímero. Eu chamo de tem cheiro de polímero. Muito legal, Slick. Também vou precisar disso. Tudo que precisa fazer, colocar um, apertar o botão... Pum! Capacete instantâneo e suprimento de a... Ótimo trabalho, professor. Até mais, Terra. Olá, não é a Terra. Olá, não é a Terra. Caramba, Penny. A estação espacial é muito maior do que vi no documentário. Imagina o que o Alien está fazendo agora. Você deve ser o inspetor bugiganguea recruta Penny. Sou o comandante louco rei e o chefe cosmonauta. Creio que estejam aqui para descobrir o que está levando nossos astronautas. É isso mesmo. Está claro que esta abdução é trabalho de aliens. Ou provavelmente não. Isso não muda o fato que alguém está desaparecido. E nós vamos descobrir o porquê. Pode levar alguns minutos para vocês se acostumarem com a gravidade aqui. Sem problema. Eu tenho usado a gravidade desde que era adolescente. Vamos dar uma olhada por aí. O que está acontecendo? Ah, é só uma cadinha de energia. Não precisa se preocupar. Outro astronauta sumiu. Era um alienígena. Você viu? Com certeza. Não poderia ser nenhuma outra coisa sem chance. Bem como eu suspeitei. Será que foi isso mesmo? Com certeza. E nós precisamos ir atrás deles. Creio, fica de olho no tipo de ganga. Vou dar uma olhada por aí. Não tem chance disso ser um alienígena. Essa cozinha é um cometório de aliens perfeito, que é como eles chamam as cozinhas em alienês. Nenhum sinal de alienígenas. E a comida toda sumiu. Deve ter mais evidências dentro dessa sala frigorífica perfeitamente segura. Sim. Aliens adoram sua comida gelada. Ah, a porta se fechou por acidente atrás de mim. Oh, mas que inspetor idiota. Olá. Está ventando um pouco aqui. Copo de sucção do gigante ativado. Uou! 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 Um alien! Uou! Onde você está indo? Você não tem nada a temer. Nós podemos aprender muito um com o outro. Quer dizer, você pode aprender muito comigo. Crânio, parece que alguém mexeu nesses controles. Mantenha o tubo de ganga salvo. Vou ver o que eu posso descobrir aqui. A pessoa ou a coisa que fez isso deve estar escondida por aqui. Onde você está? A menos que esse alien seja do planeta plástico. Isso não é alien coisa nenhuma. Eu já sabia. E aposto que eu também sei quem está por trás disso. Para de brincar, daquilo. Flutua de volta agora mesmo. Está tudo indo como planejado? Ah, não muito. A Penny e o Bujiganga vieram até aqui e estão atrapalhando um pouco as coisas. E olha só o que ela fez com a minha roupa. Bujiganga! Mesmo na gravidade certa, e enche a minha paciência. Sobre esses planos, é claro que a Estação Espacial é o assessor perfeito para a lente de aumento da Louco. Mas tem certeza que tudo o que quer fazer é queimar o Grand Canyon até ele virar um buraco ainda maior? E você tem uma ideia melhor? Claro, como talvez ameaçar destruir tudo o que quisermos se não nos derem zilhões de dólares. Tanto a aprender o que nós iremos fazer com os zilhões de dólares. Em vez disso, eu vou criar o maior Canyon de todos e ele vai se chamar o Grande Canyon. Isso pareceu tipo o Grande cair e rala. E assim, quando cair, isso vai fazer as pessoas chorarem. Só prepare a Estação para acoplar a lente enquanto o Comandante Louco-Reio se livra do Bujiganga. É melhor estar feito antes de chegar. Espere! Não se preocupe, eu vou instruir você. Você pode me chamar de Instrutor Bujiganga. E eu vou te chamar de Al. Ótimo. Já estamos diminuindo a distância entre os nossos planetas, Al. É muito importante na cultura humana cumprimentar alguém quando você o conhece. Faz com que tudo comece com o perfeito ou tentar fazer o que quer que você deixe. Isso foi perfeito. Muito bom, Al. O aperto de mão não funciona com você aí fora. Nós precisamos de algum contato humano e alien. Eu estou indo te buscar. Vamos achar esse alien de plástico. Então é aí que estão os astronautas desaparecidos. Viu? Você não achou muito melhor estar aqui dentro comigo? Já que você não fala a nossa língua, talvez consiga se comunicar pela arte. Desse jeito. Agora, para dar o toque final, Aquarela Bujiganga ativar. Ótimo! Você aprendeu a acenar. Agora vamos falar sobre os esportes da terra. Eu vou tirar vocês daí. Ah! Ah! É que não! Eu estava esperando um alien nojento, mas só achei um nojento. Comandante Louco-Hale, parece que descobriram sobre o alien. Estava quente lá dentro mesmo? O tio Garra está quase aqui. O que significa que essa estação espacial logo será da Louco. Toda da Louco! Encaixe perfeito! Sim, muito bem, Tama. Você não vai sair dessa, Tama! Eu não acredito que isso vai funcionar. Uma alien de verdade! Conseguiu, Bujiganga. Não foi nada. Alguém precisava ensinar esses aliens a jogar tênis. É... Estou precisando de uma caroninha. Se vira para voltar. Uh! Na próxima vez, Bujiganga. Na próxima vez! Tchau! 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 E aí E aí